Tristeza do Zé. Vai tomar uma, Tach? Não, não. Não? Olha só a água, meu filho. Mas vai, Galdélio, quando é que tu vai pra lá? Você tá na fita, velho. Ei, quando é que tu vai pra lá, Galdélio? Quando você vai pescar? Qual que é a data da tua pescaria lá? A data da pescaria é a partir do dia 15 de março. 15 de março, é só você me ligar. Você vai? Vou, tá tu falando? Mas tu quer pescar mesmo? Pescar. Eu gosto de pegar piranha? De tudo que é jeito. Ah, preta? Preta, amarela, roxa. Lá tem muita piranha preta. Mas é, a que mais tem lá é preta mesmo. Aquelas grandonas, assim, ó. De dois quilos. Tudo Raimunda.